Cheio aqui, meio que artesanal, tá bem assim colorido. Essa blusinha podia estar em cima de uma mesa, como caminho de mesa, sabe? Olha, né? Viu na frente, minha linda. Você não quer ver de costas? Não, tá bom também. Não, tá ótimo. Tá ótimo aqui de costas. Mais uma vez a gente vai falar que a gente adora o trabalho artesanal, é lindo. Agora, se for numa blusa, tem que ser uma blusa mais confortada pra sua idade. Exatamente. Que tem uma languinha, que não tem esses buracos. Olha aqui, tá tão apertado que a carne começa a pular, olha. E no mínimo uma alça mais larga, né? Tá parecendo o pavolone, sabe quando a marra e fica assim que sai? Você tá morrendo de rir. A saia, posso falar, não tá das piores. Por acaso era uma jaqueta essa saia, não? Só aqui que tá abrindo um pouquinho. Em compensação, a sandália, minha filha, tá de matar, viu? Eu acho que a sandália vai no mesmo bolo da camiseta, de inadequação, porque tá muito feio. Vamos ver a roupa boa, vem. Vamos ver a roupa mais bacana, vem. Vai deixar, ó, teus peitos lá mais bacana. Esse é um look que eu e o Arlindo amamos, mas difícil a gente encontrar uma participante que tem a ver com ele. Você lembra o meu pensamento, foi? Foi, é? Você ia falar isso? Pelo amor de Deus. Não, porque tem tão a nossa cara esse look, mas a maioria das participantes gostam de coisas mais curtas e mais jovens e tal. Então a gente pensou, vamos fazer um look com uma saia abaixo dos joelhos, um belo cachimir e um colar pra dar aquela alegria. E por que a gente fez esse look? Porque tem a ver com a sua altura e com o seu estilo. Tá a peru olhando assim? Olha pro colar e me responde. Tá lindo. É uma perua chique, né? Chique, elegante. Acho que tem a textura do cachimir, como o Bela falou, que é super nobre. Pega no tecido da saia, olha que legal, vê como ele é mais encorpado. É um crepe que tem um forro que é super encorpado. E tem essa aplicação no meio que lembra um pouco o couro. Isso dá uma diminuída visualmente na silhueta, deixa você mais magra, apesar que você não precisa, tá super em dia. E colocamos um escarpa vermelho. Não é o mesmo tom do colar, de propósito, porque a gente não quer fazer combinando, mas tá na cartela. Tem uma cor também bastante forte na parte de baixo e eu acho que tá lindo pra você. E aqui é um look pra você sair com o seu marido à noite. Chega em casa, vai sensualizar, vai tirando aos pouquinhos. Depois eu te dou essa dica já. Pra sair com a família também. Até pra um casamento mais formal, mais elegante. Você pode ir assim, não tem problema nenhum. Ótima ideia, tá feliz? Muito. Então vamos botar lá pro nosso lixo, só pra dar uma choradinha. Olha quanta malha a gente tem aqui, ó. Ó, malha, que tem uma pegada mais infantil. Olha, Bahia, eu amo a Bahia, mas acho que você acabou com o estado tão bonito com esse vestido aqui, né? Malha, olha isso. A ideia é até boa, um decote V com caixa e quer, mas a gente tem tecido pesado, tecido que não valoriza a sua silhueta. A gente tem tecido mais encorpado e tecido que retrate o seu estilo, que é um estilo mais peru e que chama atenção. E se for usar malha, tem que ser uma boa malha. Escolha os mais estampados, que eles disfarçam melhor, não marcam tanto o bumbum, né? Mas não precisa ser também listrado como esse aqui, tá? É, listrado como esse não. Porque esse aqui tá mais pra camisolinha, pra você dormir sozinha, né? No dia que o marido viaja, sai, entendeu? Você dorme com esse aqui, tá? Porque nem ele é obrigado a ver isso aqui. Olha, linda, a gente tinha falado dessa blusa, né? Porque ela colocou o tomar que cai é muito justo e a gente tem que mostrar também o muito amplo que não funciona. Vamos fazer um look com ela? Vamos. Eu gosto, né? É bom pra as pessoas entenderem. Gosta? Vamos colocar uma calça? O quê? Você gosta de fazer mix estampas, né? Você gosta de misturar as estampas. Isso, vamos fazer? A gente tem essa calça estampada, temos essa calça estampada, mas você pode ficar à vontade. Tem essa sainha daqui. E se você não quiser usar estampada, também não precisa, tá? Só tô te induzindo. É, faz um look que você... Olha, floral com lixas também fica muito legal. Você é que sabe. Não, mas aí eu iria usar ele com uma calça branca. Então essa calça branca daqui. É, pode ser. Tá grávida não, né? Não. Porque, gente, desculpa. Isso aqui é elástico, gente. Isso aqui é elástico, ó. Quando a gente fala que a calça tá grávida, ó, tá vendo? É aquele elástico daqueles cintos que a gente ama. Ó, que tem aquele metal na frente. É desse elástico aqui, ó. Olha ele aqui, ó. O que você vai usar nos pés, minha linda? Sapato, né? Nossa, esse cinto é tão bom que ele não quer nem sair daqui. Olha, o elástico, ó. Ó, é esse elástico que eu falo. É, exatamente. Caiu no lixo, ó. Você viu onde foi? Vi. Vai usar o quê no pé aqui? Essa florzinha aqui? Esse lacinho? Pode ser, eu gosto. Fica bonito, né? Pode, pode. Pode ser o preto e branco também, se você quiser. Não, acho que esse daqui. Fica bonito. Então vai lá, minha querida. A gente tá chegando, tá? Situação difícil, viu? Eu acho que o nosso espelho vai ao... Quebrar. Vai quebrar. Sete anos já já, nem eu não boto. Nem eu. Eu adoro essa blusa colorida, com esse detalhe amarradinho aqui do lado. É, com essa calça branca, com a boca um pouco alarde. Branco de novo, tá vendo? Olha aí. Gente, é um cos duplo. Ah, mas é a calça de grávida. Olha só. Não, não faz isso com você, vai. Eu tô te elogiando, mas agora tá difícil pra te elogiar. Toda hora eu olho linda, maravilhosa, agora aqui tá ruim, hein? O que significa esse cos duplo? Eu vou explicar. Ela era baixa, muito baixa. Tá. Muito, muito. E por que você comprou uma calça tão baixa? Como a modelagem é baixa, fica isso aqui, essa sobra. Isso, exatamente. A mesma coisa atrás. Você tá vendo que tá essa sobrinha? É. Que tá até aqui entrando no bumbum? É porque não é a modelagem certa pra ser a cintura alta. Agora, aqui não tá transparente, realmente ela não tá. Não, não tá não. Tá do jeito... Eu não imaginava, né, Aline? É, eu acho que tá ótimo, porque combina com a calça, porque já fica uma blusa de grávida. A sua barriguinha fica bem ajustada aqui, mas não tem barriga nenhuma, gente. Olha um belo mix de estampas calmo, delicado, que não choca. A calça verde, ela tem o tecido mais encorpado. E esse modelo fleck, que tem a boca mais aberta, fica ótimo quando tem esse detalhezinho aqui, que seria quase um mini pepo. É como se fosse uma sainha em cima da calça. E a estampa de bicho aí tá zero sensual, ou seja, você pode inclusive trabalhar com ela. Aqui a gente tem uma blusinha de malha, que você adora, com listras mais grossas. E no casaquinho as listras são mais finas e tem leves brilhinhos que mudam dependendo da luz. Além do mix de texturas da malha com o tricô e o tecido mais encorpado da calça. Agora, você não tá percebendo nenhum outro bicho além da calça? É a sandália. Pois é, então a gente colocou mais um bicho aqui, que seria uma cobra de outra cor, pra brincar também com essa coisa do mix de estampas que você gosta também. Entendi. Gostou? Curtiu? Curti. É ousado, né? É mesmo, adoro. E você sabe que pode usar também só a camiseta com a calça, porque o verde com preto e branco fica lindo também. Tem que provar, tem que chegar na loja, provar, porque tudo aqui é novo pra você. A gente viu muita malha no seu guarda-roupa, aliás, a gente tá vendo ainda, né? E muita peça que não valoriza a sua silhueta. Então eu espero que você tenha entendido a consultoria, porque nesse exato momento nós vamos voltar para o bicho. Vamos lá? Vamos lá. E esse shortinho da sua filha, tá fazendo o que aqui? Esse eu uso pra ficar em casa, pra piscina. Por que vocês usam um shortinho de mistura piscina? Não dá pra usar um shortinho de algodão, mais soltinho, de linho, que não vai marcar tanto. É. Não marca. Gente, olha que bonita fica a minha sandália com essa saia. Olha, você tá vendo, né? Ela tá querendo fazer compras, né? Os 10 mil são seus, mas ela tá querendo fazer compras, hein? Olha só. E é bonita essa saia. É muito bonita, só que a gente tem que lembrar que essa saia, Bela, era um vestido. E quando você transformou ela em saia, o que é que aconteceu? Virou sereia, marcou muito o seu quadril e abriu lá embaixo. Então não ficou bacana. Isso não era um vestido? Era um vestido até porque não era tão comprido. Ele era mais curto. A gente adora essa coisa do consumo consciente de você transformar a peça. Só quando a peça fica bacana em você. Aí vai ter aquele parêntese que a gente viu no flagra e aqui vai ficar muito fininho. Entendeu? Se quiser dar pra sua filha, a gente até salva. Mas ela não quer. Então, lixo. Nossa senhora, finge. Finge. Leva, saia de volta. E essa cor? O que você me diz dela? Essa cor é aquela cor de, sabe, sem graça? Uma cor sem graça. Gente, é uma cor cruel, uma cruel. E o tecido que é de academia, hein Silvana? Gente, olha, quem que fica bem com essa cor? Salmão? Salmão claro. Salmão, meu Deus. Salmão válido. Sabe aquele salmãozinho pardo? Sei. Tá congelado, de três anos no congelador. Você vê lá no bandejão, aquele salmãozinho lá, quando você fica branquinho. Vixi. Pensa embaixo do marrom ali, ele fica vaporoso. Vamos usar uma cor salmão, que seja um salmão vivo, um salmão vibrante. Um salmão se batendo, sabe? Ô, minha querida, 10 mil reais que você vai fazer com o urso. Aquele salmão, você vai ter debaixo da boca do urso, aquela coisa. Você já tem 10 mil reais aí no seu bolso. Tem bolso não, né? Tem. Não tô brincando. Vai-se embora fazer compras, que a gente tem que resolver um problema muito sério aqui no cenário. Isso em você, claro. Tá bom? Olha o olho. Maravilhoso. Tudo bem que o seu e azul está acostumado com esses olhos. Não, não, mas olha isso. O conjunto da obra. Maravilhoso. Vai lá, minha querida, fazer compras, tá? Obrigada. Ai, ai, gente, vou te falar, viu? Olha, bela do céu. Ué, tem roupa do marido aqui também? Grandona, não? Olha a pelucinha que a gente esqueceu. E essa assim, um curta, né? Ela ama a rosa, né? Olha isso. Não, tomara que caia, não funciona. Não dá, não dá. Essa aqui já tá muito... Olha, essa ciganinha eu gostei, vamos salvar, né? Bonitinha também. Vamos, mais ripinho, né? Tá bom, então. Nossa senhora, isso aqui tá muito transparente. Chega de salvar, viu? Chega, vamos lá. Eu vou seguir as dicas, porque realmente foram válidas e tem a ver comigo. Tem muita cor e eu gosto das cores. Nossa, estou hiper feliz. Acho que eu vou fazer um bom aproveitamento. E tá sendo uma experiência, assim, maravilhosa. Tô gostando muito mesmo. Tô realizada. Hora de Silvana fazer o que faz de melhor no seu trabalho. Comprar. Com 10 mil reais e a consultoria de Isabela e Arlindo, não tem mais erro. Tá linda e bela. Olha só esse vestido, seguindo as cores que eu tanto gosto. Eu não amo mais tanto. Eu sou muito chamativa. É. Gostei desta. Esse preto e branco. Lembra um pouco do bicho. Lembra um pouco não, né? É, seguindo a dica que vocês me deram, com as cores, eu montei esse look, né? Esse preto com uma oncinha. Gosto do casaco e da saia sem a camisa. É, eu achei que o blazer tá meio grandalhão nela, né? Tá parecendo mais um casaco do que um blazer. É, acho que não ficou uma proporção bonita, né? Não ficou. É lindo, bela. Lembra daquele look que eu mostrei pra vocês? Do branco, colorido? Pois bem, olha agora a diferença. Olha a calça, que elegância, adorei. E essa camisa florida, estampada? Tem tudo a ver comigo. Olha, eu gosto muito da calça. Também, só que... Eu acho que pra usar essa blusa, eu teria que ser um shortinho, uma coisa menos... Eu acho que o bloco branco embaixo me incomoda com essa explosão de cores em cima. E olha como ficou meio apertada aqui, vela. É. Não é? Mas a gente pode, na segunda consultoria, mostrar uma bela calça pra ela. Isso. Essa camisa é vermelha. Achei muito linda. Acho bem bonita. Eu queria ver no corpo. Tem esse drapeado aqui na frente. Olha, linda e bela. Que macacão maravilhoso. Adoro o macacão. Dá pra macacatear. Adoro o tom azul também. Maravilha. Dá pra mim também colocar, jogar os colares. Isso. Um lenço. Dá pra cinturar também. Um calçado colorido. Lindo, lindo. Eu acho que eu vou usar bastante esse macacão. Eu tenho certeza. O que vocês acham? Certeza. Até no inverno eu posso colocar um blazer, uma jaquetinha dívida, pra fazer mil combinações. Perfeito. Olha só que encontrei. E fiz um look maravilhoso, com um shortinho preto, que eu adoro shorts. Adoro mostrar minha perna. Porque o meu esposo adora ver minhas pernas. Eu acho que essa modelagem de blusa é tão antiga, né? Criou um monosseio. Acho muito antigo com esse laço. Parece que tá amarrada pra presente. Feita. Adorei. Vou arrasar. Beijinho novo. Não leva essa, não, amor. Não ficou boa. Com um shortinho, pelo menos, aí a composição não tá rolando. Olha só, Arlinda e Bela. Encontrei esse vestido verde aqui. Gosto muito do verde. Não é tão curto, também não é comprido. Mas eu tenho uma modelagem que é complicada. Porque fica a gordurinha pulando aqui, olha. E a janela atrás. Não deu certo. Gostei. O que vocês acham? Eu acho que se for levar, vai ter que usar sempre com um blazer. E a gente tá vendo a marca do umbigo. É, teria que usar uma cinta por baixo. Lindo esse sapato. Muito, né? Um salto diferenciado. Bonita essa sandália também, né? A combinação, né? Hoje em dia tá super na moda jogar duas ou três cores numa peça só. Lindo. Mas você já acha um pouco jovem pra ela, né? Ah, graças a sapatilinha. Amanhã eu vou conhecer o Rodrigo Sintra. Tô assim nervosa, porque meu cabelo tá bem danificado. É, eu acho que precisa urgente de uma mudança nesse cabelo. Se joga na mão de Rodrigo e de Vanessa, porque você vai tá em boas mãos. E vai sair linda. Rodrigo Sintra, é hora de transformar o cabelo da Silvana. Me conta, você vai dose com cabelo? Como você liga com ele? Sou bastante veidosa. Posso ter o cabelo sempre escovado. E ele é bem fino. Tô vendo que se ele tem uma quantidade mais... O seu cabelo é um pouco mais fino e dá a impressão de pouco cabelo, mas na verdade não é pouco. A textura dele é mais fininha. O fato do seu cabelo ser mais fino, ele te incomoda ou você gosta de um efeito visual de mais cabelo? Eu me incomodo muito com esse pouco cabelo. O cabelo fino, quanto mais longo ele vem, mais peso ele tem. Consequentemente, o que acaba acontecendo? Ele cai. E quanto mais camadas e menos longo, mais volume. A Silvana é uma mulher que tem personalidade de perua, mas a sua imagem está de uma mulher comum. O cabelo sem grandes contrastes, com um corte nada definido. E a minha proposta pra imagem dela é que ela chame mais atenção. No corte de cabelo, a ideia é encurtar um pouco na altura do final do pescoço em camadas pra estimular volume no cabelo. E na cor, deixar ela mais loira, porque o cabelo mais loiro chama mais atenção. Eu vou colorir o seu cabelo com o Casting Creme Gloss de L'Oreal Paris, número 630, que é o cacau. O Casting Creme Gloss, ele não tem amônia. Então, além de ele não ressecar nada do seu cabelo, ele é compatível com o cabelo quimicamente tratado. E vai proporcionar um brilho e cor incríveis. E além da cor ficar sensacional, ele proporciona uma ótima cobertura de brancos. Primeiro passo é cobrir os seus brancos. Agora o segundo passo da sua cor vai ser clarear o seu cabelo. Eu vou hidratar o seu cabelo com Nutri Brilho, enriquecido com geleia real, que você encontra dentro do kit do Casting Creme Gloss. E diferente... E diferente... E diferente...